Esse é o Raio-X WebMotors, quadro que mostra todos os detalhes do carro que você quer colocar na sua garagem. Nosso personagem de hoje é o Fiat Argo na versão 1.0 Drive. O hatch usa a plataforma MP1 baseada no punto, ou seja, ele tem um porte maior que seus irmãos Mob e Uno, oferece o melhor espaço interno e até acabamento, mas nessa versão usa um motor 1.0 para ser mais acessível e econômico, especialmente para quem roda bastante na cidade. Vamos começar pelo design. Aqui na dianteira o Argo tem a mesma carinha do Cronos, que é a versão sedã do modelo. Aqui os faróis, eles são halógenos, tem parábolas duplas, só que nessa versão ele não tem aquela luz guia em LED que fica aqui em cima, nem faróis de neblina. Para dar uma carinha um pouco mais imponente para o carro, a Fiat colocou dois vincos aqui no capô. Os retrovisores têm repetidores de seta e a lateral é bem clean, não tem nenhum frisinho. Já as rodas são de aço, aro 14, isso aqui é uma calota de plástico e os pneus são são pneus verdes de baixa resistência à rolagem nas medidas 1,75, 1,65. Vamos dar uma olhada na traseira. As lanternas são bonitas, mas não são em LED. Aqui embaixo no para-choque tem uma faixa refletiva de cada lado. Mas o que me chama a atenção mesmo é esse aerofólio e a ausência de maçanetas ou mesmo de um local para colocar a chave e abrir o porta-malas. A abertura daqui da tampa do porta-malas é feita através de um botãozinho aqui ou da própria chave. Essa chave canivete, além de abrir e fechar as portas, ela tem uma função de abrir todos os vidros do carro para dar uma ventilada antes de você entrar no carro, principalmente nos dias de calor. É só segurar o botão de abertura. Outra coisa aqui na traseira são os sensores de estacionamento e a câmera de rack fica aqui bem próximo à placa. Esses são opcionais do carro que não estão inclusos nesta versão. O Argo é oferecido com três tipos de motor. 1.8 e torque de 139 cavalos, 1.3 de até 109 cavalos e esse aqui, 1.0 de 3 cilindros Firefly Flex. Ele é um motorzinho pequeno, eficiente, sobra bastante espaço no cofre desse motor aqui. Mas o que importa é que ele rende até 77 cavalos no etanol e até 72 cavalos na gasolina. Já o torque máximo é de 10.9 kgfm a 3.250 rpm. Esse motor trabalha em conjunto com um câmbio manual de cinco velocidades e o grande destaque dele é a boa oferta de torque em baixas rotações. São duas válvulas por cilindro e um comando único com variador. O acelerador é eletrônico e ele tem uma programação que abre um pouco mais a borboleta com menos ação no pedal. Isso dá uma melhorada nas respostas e também compensa o peso. São 1.105 kg. Pesadinho para um carro 1.0. O Argo 1.0 recebeu nota A no índice do Inmetro em comparação com outros veículos da categoria. Leva 48 litros no tanque e tem rendimento de 14,2 km por litro na cidade e 15,1 na estrada com gasolina. Se você prefere rodar com etanol, os números mudam para 9,9 km por litro no ciclo urbano e 10,7 nas rodovias. Você pode conferir esses dados em detalhes no catálogo Zero Kilômetro da Webmotors. Lá você também pode ver a ficha técnica e preço atualizado do modelo. O endereço do site está aqui na descrição, mas você também pode acessá-lo clicando na bolinha que está aparecendo aqui em cima. Nessa versão drive, que é uma acima da versão de entrada do Argo, a gente já nota uma melhora no acabamento se a gente for comparar com os hatches de entrada da Fiat. Estou falando do Uno e do Mobi, mas mesmo assim tem bastante plástico, plásticos em vários tipos de textura. O painel tem três faixas, ele é bem dividido e essa faixa do meio é sempre de uma cor diferente. Aqui no caso é prata, seguindo a mesma linha da pintura do carro. A única parte que não é de plástico é um pedacinho do revestimento da porta, que é justamente onde a gente apoia o braço do passageiro e do motorista. E logo na sequência já vem os comandos de abertura e fechamento dos vidros, travamento dos vidros traseiros e os ajustes do retrovisor, tanto esquerdo quanto direito, são elétricos. Esses vidros aqui, vale lembrar que eles são one touch e com uma função anti-esmagamento só na parte da frente do carro. Isso é de série, a parte traseira é um opcional. Agora descrevendo o painel, da esquerda para a direita nós temos uma saída de ar e aqui um espacinho, que é um porta-objetos que dá para pôr, sei lá, a chave de casa. Eu tenho uma chave, não, várias chaves aqui, um molho, mas mesmo assim coube direitinho. Voltando a falar do painel, aqui nós temos um painel de instrumento com dois mostradores analógicos, um mostra a velocidade e o outro as rotações por minuto. Logo ao lado deles tem duas faixinhas iluminadas, onde a gente consegue conferir a temperatura do carro e também o nível de combustível. E bem no centro, uma tela e quando a gente liga o carro, ela já dá as boas-vindas. Esse aqui, coitado, está meio atrasado, me dando uma mensagem de feliz ano novo, mas tudo bem, né? Feliz ano novo para você também. Aqui por essa telinha a gente consegue conferir as informações de horário, temperatura externa, o odômetro do carro, além de todas as informações do computador de bordo, como por exemplo, consumo médio, consumo instantâneo, velocidade média, distância e o tempo de viagem. Para ter acesso às informações, basta apertar as setinhas para cima ou para baixo, que estão no volante multifuncional. Lembrando que de série, esse volante, ele só vem com essa parte de cima das teclas, tá? Essa parte de baixo, com funções de telefone e comando de voz, é um opcional para quem compra a central multimídia. Falando em central multimídia, eu vou passar reto por ela agora, vou falar dela mais para frente, porque é um item opcional. Abaixo dela, temos as saídas de ar. Na sequência, vem alguns botões. Pisca alerta, travamento das portas e desembaçador dos vidros traseiros. Deixei esse daqui por último, que é o botão de start-stop, porque ele também é um opcional, não vem de série no carro. Um pouquinho mais abaixo, tem os comandos do ar-condicionado. Esse ar-condicionado não é digital, nem dual-zone, mas ele funciona bem pra caramba, gela e gela rápido. No console central, temos um espaço pequeno, que cabe um celular, dois porta-copos, um maior e um menor. Vou aproveitar agora, já que eu estou tocando nesse assunto, para ver o que cabe. Olha, nem no maior essa nossa garrafinha entra. Ela fica meio perdida aqui, solta, não vai rolar. Do lado, então, nem pensar. Vamos ver a outra. Essa entra, essa aqui não entra, tchau. Ainda aqui no console, nós temos uma entrada USB e auxiliar. O legal dessa entrada é que ela é iluminada, então, à noite, quando você quer plugar seu celular, você não precisa ficar caçando, é fácil de acessar. O câmbio tem uma manopla revestida em couro sintético e aqui nesse console todo tem uma moldura que segue o mesmo padrão da cor da faixa do painel. Descendo um pouquinho, temos uma tomada 12 volts, mais um espaço emborrachado para colocar objetos, o freio de estacionamento e mais um porta-copos. Nem vou tentar aquela garrafa grande, porque não coube. Nossa! E nem essa nossa garrafa pequena cabe. Talvez aquelas de plástico, se você der uma espremida nela, ela caiba. Esse mesmo problema a gente está enfrentando aqui nas portas. Nossas garrafas, elas não cabem nem nas portas dianteiras, nem nas portas traseiras. Se você for alto ou baixo, é fácil encontrar uma posição aqui no ar, porque ele tem regulagem de altura no banco, então dá para subir e descer por uma alavanca do lado direito do assento e o volante também pode ser ajustado. Tem uma alavanca do lado esquerdo e a gente coloca o volante na posição que for melhor para dirigir. Os bancos, eles são os mesmos do Uno, revestidos em tecido. No parasol tem espelho, porém não tem iluminação. Tem espelho dos dois lados e aqui no centro temos o comando da iluminação central. Quem usa óculos, pode usar a caixinha aqui para guardar o seu óculos. E uma coisa que eu acho sempre bom ter nos carros é esse ajuste do cinto de segurança. Tecnologia não é o forte do Argo quando a gente pensa em itens de série, porque desde a versão de entrada ele não entrega nem um radinho. Essa central por exemplo aqui, bonitona, de 9 polegadas, sensível ao toque, vem num pacote de opcionais que adiciona não só a tela, mas também os comandos de telefone, o comando de voz e também uma entrada USB para os passageiros que vão aqui no banco de trás. Mas se você optar por gastar um dinheirinho nessa central aqui, ela tem uma interface bem bonita, ela é rápida, fácil de mexer, tem conectividade para Apple CarPlay e Android Auto. Aqui a gente consegue ter as configurações do rádio, mídia, áudio, as configurações do próprio carro e também a trip. Mas GPS não tem. Eu acho que essa central é um dos grandes destaques do interior do Argo, que deveria ser de série, né? Vamos falar de espaço. O Argo tem as dimensões bem similares aos seus concorrentes Hyundai HB20 e Chevrolet Onix, mas quando o assunto é entre-eixos ele perde em 7 cm para outro concorrente, que é o Renault Sandero. São 3,99m de comprimento e 2,52m de entre-eixos. E o espaço para quem vai atrás? Ó, o banco do motorista está ajustado para uma pessoa como eu, com 1,70m de altura e sobra um espação aqui. Dá até para cruzar a perna e viajar tranquilamente. Outra coisa que me agradou foi o espaço para a cabeça. Eu estou bem posicionada aqui no banco e ainda sobra bastante espaço em cima da minha cabeça. Uma coisa que não me agradou tanto foi o túnel central, que é elevado e agora chegou aquela hora que os meninos da produção, os sinegras, aguardam muito que é a hora que eles chegam aqui dentro do carro para a gente testar na prática o espaço. Então venham, Julio Nery e Rafael Nenevé, vamos testar na prática esse espaço. Ó, vocês são magrinhos, compactos. Rolou, né? Se fosse o Big a gente teria um pouco mais de problema. Sei que está muito bom aqui, muito quente, né, também. Então vamos lá conferir o porta-malas. O porta-malas do Argo tem capacidade para 300 litros. Isso quer dizer o quê? Que cabem três das nossas malas usadas aqui no raio-x. Duas pequenas e uma grande. E é aqui no porta-malas que está também o estepe do carro. Vamos falar de segurança. Eu começo já dizendo que o Argo não passou pelos testes do Latine Cap, aqueles testes de impacto, aonde os carros ganham as estrelinhas, então aqui não temos nenhuma estrelinha. Vale dizer que ele tem airbags frontais duplos e que todos os ocupantes têm cinto de três pontos e encosto de cabeça, inclusive os que vão aqui atrás, isso é muito legal. Se você for levar o Baby, aqui atrás tem pontos de fixação Isofix para a cadeirinha do bebê. No mais, o Argo tem ABS com EBD e se você realizar uma frenagem de emergência, algumas luzes do carro vão se acender automaticamente para alertar os outros carros que estão vindo. E aí, curtiu o Argo? Ele é o carro certo para você? Se a resposta for sim, clica no link que a gente vai disponibilizar aqui embaixo na descrição do vídeo com ofertas de Argo zero quilômetro e também usados e seminovos. Se você não curtiu esse carro, escreve aí nos comentários que carro você quer ver aqui no Raio-X e não deixa de entrar no site da Webmotors e conferir uma das nossas 400 mil ofertas de veículos. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo Raio-X! Tchau! E aí, tchau!